Eu nasci no Maranhão e na minha casa sou eu, minha mãe, meu pai. E eu tenho uma minha irmã, que é filha do meu pai, mas que não é filha da minha mãe e que mora fora. Só que a gente tem um ótimo relacionamento. Ela morava com a gente antigamente, mas depois ela saiu de casa. Eu até fiquei triste, ela não falou porquê, mas assim foi. Eu fui crescendo e assim, lá em casa, a gente sempre gostou muito do outro, a gente sempre se abraçou, sempre teve um bom convívio, sabe? Era bem tranquilo tudo isso. Mas o meu pai, ele começou a ter um comportamento diferente comigo. Com o tempo, quando eu comecei a me tornar mulher, ele começou a fazer uns comentários que eu nunca gostei. Mas por ele ser meu pai, também nunca me importei, eu levei isso tão a sério. Do tipo, nossa, que bunda bonita, sua bunda maior do que da sua mãe. Nossa, você tá com um copão, hein filha? E tipo, é meio nojento o pai da gente fazer esse tipo de comentário. Eu nunca tive um relacionamento assim tão íntimo com o meu pai, né? Porque pode ter família que tenha, mas eu nunca tive. Aí teve um dia que meu pai tava vendo TV e eu tava deitada no meu quarto tranquilo. E eu vi que ele passou pra ir na cozinha e tipo, eu fechei meu olho, tipo fingindo que tava dormindo, entendeu? E ele entrou dentro do quarto e ele começou a fazer carinho assim, ó, no meu braço, sabe? Aí ele veio fazer, fez carinho bem levemente no meu peito. E quando ele tava descendo, que ele ia chegar na minha partinha, a gente me abriu os meus olhos. Aí ele tirou uma correndo, eu fui e perguntei se tava tudo bem, se ele já tava indo dormir. Ele, não filha, eu já tô indo sim. E eu fiquei olhando pra ele e falei, boa noite. Ele falou, boa noite minha filha. E tipo, saiu do quarto. Eu fui e fechei os olhos de novo, sabe? E foi embora. E tipo, eu fiquei com isso na cabeça, mas cara, sei lá, né? Fiquei na minha. Aí eu decidi tirar minha carteira de moto quando eu fizesse meus 18 anos, tal. Só que aí eu pedi pro meu pai me ensinar. E falei, não, beleza, vamos. Eu comecei a pilotar a moto e meu pai atrás. Ele me levou pra uma rua onde não tinha casa nenhuma, que não passava ninguém. Enquanto eu tava pilotando, ele ficava careciando os meus seios. Só que tudo muito leve. Era uma coisa, tipo, carinhosa, entende? E ele ficava, tipo, fazendo carinho. Ele era carinhoso. E eu ficava, para pai, que coisa estranha. E ele, ai, minha filha, desculpa. Né, o papai te ama, tal. Eu ficava, que coisa estranha. Muito estranho. E eu sempre me incomodei. Ele sempre fazia essas brincadeirinhas. Aí teve um dia que minha mãe tava chorando. Minha mãe tava triste, minha mãe tava cabisbaixo. E ela não falava por quê. E ela tava me tratando assim, meio triste. E eu não sabia o que que tava acontecendo. Aí ela pegou e tava tirando um cochilo da tarde. Eu catei o celular dela, desbloqueei. Comecei a fuçar. Pra ver se eu encontrava pista, uma conversa. Porque ela ficava o tempo inteiro naquele telefone. E com quem que ela tava conversando tanto? O que que tava acontecendo. E não é que eu vi a minha mãe conversando com a minha irmã. E minha irmã expondo o meu pai print. E meu pai dando em cima da minha irmã. Falando que gostava da minha irmã. Que queria ficar com ela. Sabe? E tipo, ela tinha contado isso pra minha mãe. E minha mãe não tinha acreditado. E eu tinha escutado esse burburinho. E eu já acreditei. Porque eu sabia do que o meu pai fazia comigo. E aí depois, a verdade é que a minha irmã tinha saído da nossa casa. Porque o meu pai tava assediando ela. Ela não queria denunciar o meu pai. Não sabia o que fazer. Então saiu de casa. E o meu pai continuou assediando ela por mensagem. Falando que ela era linda. Que queria ficar com ela. Sabe? E tipo, aí que que a minha irmã fez? Minha irmã contou pra minha mãe. Minha mãe tava caros baixos porque eu não sabia lidar com isso. Como a minha mãe não teve atitude nenhuma. Iniciativa nenhuma. A minha irmã foi lá e decidiu expor. E ele postou no status do WhatsApp. Tudo. Os prints chamando ele de monstro. Falando que ele não presta. Falando que ele é um vagabundo. A família inteira ficou sabendo. Só que o pior de tudo é que eu queria me juntar com ela. Pra gente tomar uma decisão juntas. E saber o que seria melhor pra gente fazer. Porque eu não tenho coragem de ir na delegacia sozinha. Porque eu amo muito. Meu pai, meu pai sempre me deu de tudo. Ele sempre foi um cara muito maravilhoso comigo. Eu sei que ele tá fazendo uma coisa errada. Eu sei que essa atitude não é certa. Mas de certa forma, eu também não sei como agir sozinha. E com a ajuda dela, talvez duas cabeças pensaria melhor. Só que ela não quer denunciar o meu pai. Ela quer que o meu pai pague uma pensão mais alta pra ela. Entendeu? Então ela tá usando isso, meu pai, a prol dela. Tipo, já que você aqui fica mercediano, então... Ou você me paga ou eu te processo. E nesse exato momento, a gente tá no meio dessa confusão. Eu não sei o que eu faço. Eu não consigo direcionar ela a uma decisão. E ela fica fazendo isso. Entendeu? Expôs ele, não denuncia. E fica querendo extorquir. Porque, de fato, eu não sei o que fazer nessa situação. O que vocês fariam nessa situação? Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? Enfim, o que vocês fariam nessa situação? Se vocês me perguntassem, Paulo, o que você faria nessa situação? Provavelmente eu tentaria passar um pouco de educação sexual pro meu pai. Tentaria colocar ele no lugar dele. Falar, pai, o senhor nunca conversou comigo sobre isso, isso e isso. Você acredita que isso é crime, isso que o senhor faz não é legal. E se o senhor não procurar uma ajuda psicológica e tentar entender por que você tá tendo esse tipo de comportamento, eu vou ser obrigada a te denunciar. Então, ou um ou outro. Esse seria o tipo de extorsão que eu falei no meu pai, que eu acredito que é algo justo a ser feito. Por quê? Porque a gente não sabe qual foi a criação desse pai, a gente não sabe como foi a família dele, a gente não sabe o que ele passou na infância dele e por que ele tem esse tipo de comportamento. Existe uma explicação pra isso. Então, ou ele procurava ajuda e parava com esse tipo de comportamento, até porque, será que ele fez isso só com as filhas ou será que ele já não fez com a filha de outra pessoa também? Não é verdade? Então, eu faria isso. Falaria pra ele, ou vai pro psiquiatra, busca um tratamento, busca uma solução, entendeu? Pra saber o que que tá acontecendo com você que não é certo isso, né? Bloqueia isso na sua vida, que isso não é legal. E se ele não fizesse isso, talvez eu seria obrigada a fazer um boletim de ocorrência. Porque vai que alguém já fez um boletim de ocorrência contra ele e não conseguiram achar quem era ele, entende? Tipo, sei lá, eu não confiaria muito. É melhor do que ficar extorquindo, pedindo dinheiro em troca de ficar aceitando a sede do próprio pai. Mas, enfim, o que que vocês fariam? O que que vocês acharam dessa história, desse ser humano? Deixem nos comentários, me mandem suas histórias se você já passou por algo do tipo também. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.